Eu Tenho a Tua Boca E quando me amassa, me tira do chão E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sussurros E nesse quarto escuro, rola a emoção Nossos copos suados de tantos desejos Me rosca em Teus cabelos, me afogo em Teus beijos Me sinto Teu dono Um animal feroz em busca da presa Que morde férias até que agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu Te amo E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sussurros E nesse quarto escuro, rola a emoção Nossos copos suados de tantos desejos Me rosca em Teus cabelos, me afogo em Teus beijos Me sinto Teus beijos, me sinto Teus beijos Me sinto Teu dono Um animal feroz em busca da presa Que morde férias até que agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu Te amo Eu Te amo Amor perfeito Existir entre nós dois Sem esperar que depois Eu Te amo Eu Te amo Eu Te amo Eu Te amo Na sala de cirurgia Na sala de cirurgia Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir De seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Amor perfeito Amor perfeito Existir entre nós dois Sem esperar que depois Fose tudo se acabar Mas neste mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida Viver juntos e amar Nosso Senhor Para sempre te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Seria a nossa alegria E eu senti naquele dia Ser um pai, ser um Senhor No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir De seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir E o mais Aos poucos se desfazendo E o mais Aos poucos se pains Aos poucos se abandonaram Aos poucos se desfazendo Mas na sala de cirurgia Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena você ter que ir Diz como é que eu te encontro Juro que eu vou atrás Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena você ter que ir Diz como é que eu te encontro Juro que eu vou atrás Juro que eu vou atrás Pense nessa noite Pense nessa noite E nunca mais me esqueça E nunca mais me esqueça Eu também tô Eu também tô passando por isso Ela fez Ela fez Tinha que se repetir Fala mesmo, tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira, que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez enquanto o feitiço Pobre inocente, tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um aviabundo Hoje eu tô largado, feito um cão sem gozo Feito um cão sem dono Ai, 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 descreventa essa solidão Se perdido sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Garçom, bebe essa comigo Saiteira da solidão Oh coração, vem com o Robson Sun Eu estou de novo aqui A brigar com a solidão Mas ela não quer sair É mais forte essa paixão Minha vida é uma rotina De sofrer e de esperar Por que fez isso comigo Sim, eu quero é só te amar Não dá pra esperar Olha em meu olhar Não vê que eu estou começando a chorar Não se o dia sim Traz você pra mim Um amor profundo Nada neste mundo Vai nos separar Minha vida é uma rotina De sofrer e de esperar Tu que fez isso comigo Sim, eu quero é só te amar Não dá pra esperar Olha em meu olhar Não vê que eu estou começando a chorar Não chute assim Traz você pra mim Um amor profundo Nada neste mundo Vai nos separar Não dá pra esperar Amém.